Hoje eu fiquei feliz conversando com a minha filhinha, caçula, com a Juliana, mãe de dois filhos. Um deles, a caminho dos 16, já um rapaz. Ele ficou chateado na escola e ela foi buscá-lo porque um garoto passou correndo, bateu nele sem querer, o celular dele se espatifou no chão e deu uma apagada, deu um tilt. Aí ele conseguiu usar um outro para dizer, mãe, quando você puder, vem me pegar porque passaram aqui, bateram no meu celular e ele não estava funcionando direito. Aí ela correu lá e ele chegou e falou, foi um desgraçado de um menino doido que bateu em mim. Aí ela aprendeu comigo, ela é minha filha. Olha, todos eles aprenderam que nenhum ser humano é para ser chamado de desgraçado. Ninguém. Isso eu ensinei como quem ensina mandamentos de preservação da própria vida. Se você não quiser ser um, não desive em ninguém como sendo desgraçado, não brinque com palavras. Elas constroem mundos, elas propõem retornos, elas são bumerangues que às vezes te encontram lá adiante. Por isso Jesus disse que de cada palavra frívola, idiota, que sai da boca da gente, a gente dá conta em algum dia de juízo, de prestação de encontro, de algum dia de luz, onde temos que enxergar aquilo que na sombra, na nossa idiotice ou burrice, o vandalismo verbal, a gente lançou contra o próximo. Aí ela disse a ele, não, não foi isso que eu te ensinei, nem foi isso que eu aprendi. Se você falar uma coisa dessa para o seu avô, você vai ver o que ele vai lhe dizer e eu vou repetir por ele, porque eu já te ensinei. Ninguém é desgraçado, meu filho. Desgraçado é uma pessoa que está para além da graça. E a gente não quer conhecer ninguém para além da graça. Só Deus pode saber se tem alguém para além da graça. Nós somos daqueles que queremos que a graça venha sobre todos, porque Deus não quer que ninguém seja desgraçado, mas que todos cheguem à plena experiência da graça de Deus. Ele falou, obrigado, mãe, obrigado, nunca mais vou me esquecer disso. Não vai, nunca mais, porque eu sei que mesmo nos piores dias da minha vida, aquilo que plantaram no meu coração não saiu nem quando eu queria, nem quando eu tentei, nem quando eu lutei contra. A palavra se rebelava contra a minha rebelião e continuava plantada no fundo do meu coração. Então, ah, eu tô falando de um emig�amento sobre o irei, eu tô aprendendo nhi